Fala galera, aqui quem fala é o Matheus Perani, dono do canal Mate Teclas. Esse é um canal onde a gente vai aprender um pouco mais sobre música, teclado, formas de tocar, teoria musical, introduções, tutoriais. Desde já eu peço pra você sempre interagir aqui com a gente, pedir pra você deixar tudo no comentário, tudo que você sempre quis aprender de teclado, eu vou esclarecer absolutamente todas as suas dúvidas. Hoje aqui pra iniciar a gente vai estar aprendendo a música Mil Graus, uma introdução de uma música muito conhecida no mundo gospel, da Renacea Praise. Vou ensinar passo a passo vocês. Me sigam aqui nas redes sociais, tá bom? Arroba mais teclas no Instagram e deixe o seu joinha, compartilha com aquela pessoa que sempre quis aprender teclado e nunca teve condição, nunca teve condição de pagar um professor particular. Esse foi um dos grandes motivos pra eu estar começando esse canal, tá? Pessoas me procuraram, eu não conseguia dar aula pra pessoas mais distantes e eu achei esse meio pra ensinar vocês, tá bom? Já marca aquela pessoa que sempre quis aprender teclado. Aqui vai ter vídeo toda sexta-feira, tá bom? Compromisso nosso, é palavra minha. E fiquem com o vídeo e estudem bastante. Usem bastante o recurso do YouTube de deixar a velocidade 0.75 pra vocês irem fazendo junto comigo. Mas vai estar bem adaptado pra você, ok? Fala galera! Estamos aqui pra mais essa aula aqui, como eu já tinha falado. Vai ser a aula de Mil Graus, tá bom? Renacea Praise. Então vou aqui fazer a introdução como ela é originalmente. Ok? Então vamos lá, vou começar com a mão direita, tá bom? A primeira parte. Então a gente vai fazer assim, ó. Mi, Sol, Lá. Mais devagar. Tá bom? E você pode imitar exatamente os mesmos vezes que eu estou usando aqui, tá bom? Então. Mi, Sol, Lá. Sol, Dó. Opa! Sol, Mi. Mi, Sol, Si. Lá, Mi. Então a primeira parte fica assim, ó. Ó. Segunda parte dessa introdução, a gente repete a primeira parte que a gente fez. Que é assim, ó. Então, Mi, Sol, Lá. Sol, Mi. Tá? Pra finalizar essa introdução, eles usaram um arranjo assim, ó. Fá, Mi, Ré. Tá bom? Então fica assim essa segunda parte da introdução. Dó, Ré, Mi, Dó. Ok? Mão direita completa. Dó, Ré, Mi, Dó. Ok? Segunda mão. Quando você chegar no Lá, na primeira parte do refrão, você vai bater a nota Fá na mão esquerda, tá? Você pode pegar tanto o Fá natural aqui, grave, como você pode repetir ele duas vezes. Isso a gente chama de duplicada a nota, ou oitavada, tá bom? Então, por exemplo, a gente vai pegar o Fá aqui nessa região mais grave, e a gente vai pegar o Fá também aqui nessa região mais aguda, tá bom? Isso se chama tônica e tônica na mão esquerda, tá bom? Vamos aprendendo essa nomenclatura musical, tá bom? Então, eu vou pegar. Você pode fazer aí na sua casa do jeito que você achar mais fácil. A princípio, eu acho que é pegando um dedo só, tá bom? Mas depois você faz com os dois dedos, pra preencher mais a canção. Então, eu vou fazer aqui com um dedo pra vocês verem, e vou mesclar sempre, tá bom? Pra vocês verem as duas versões. Então, Mi, Sol, Lá. Então, eu peguei o Lá, peguei o Fá tônica e tônica aqui, tá bom? Então, quando eu fazer Sol, Mi novamente, quando eu chegar no Mi, eu vou apertar o Dó. Então, fica assim, ó. Certo? Quando eu chegar no Si novamente, essa mão aqui vai acompanhar o Mi, tá bom? Quando eu voltar pro Mi aqui dessa região aqui da mão direita, eu vou apertar o Lá nessa mão. Então, fica assim, ó. Tá bom? Segunda parte da introdução, repete basicamente o Fá e o Dó aqui na mão esquerda, ó. Quando a gente fazer o Fá, Mi, Ré, junto com o Ré, a gente vai apertar o Sol na mão esquerda. Então, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi, Dó. E aí, pega o Dó aqui também. Tá bom? Então, fica assim a introdução no todo, ó. No finalzinho, ele finaliza com esse ritmo aqui, ó. Como que é isso? Então, é... Tá, 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 dó, 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 dó. Tá bom? Ela completinha fica assim, ó. Tá bom, galera? Então, não deixe de se inscrever no meu canal. A gente tem vídeo aqui toda sexta-feira, tutorial mesmo. Deixa nos seus comentários o que você gostaria de aprender, o tipo de música, o tipo de introdução, o tipo de entender teoria musical. Vai deixando nos comentários que eu vou ensinar tudo aqui pra vocês, tá bom? Esse foi só o começo. E sexta-feira temos mais. Siga nas redes sociais, arroba mais teclas.